De vigilância é muito séria, e depois de muita pesquisa, optamos pela Limport. Agora nossos colaboradores e clientes se sentem mais seguros, sabe? Tivemos algumas experiências que deixaram a desejar. Depois que a Limport assumiu toda a parte de limpeza e apoio administrativo, nossa empresa já é outra. Conseguimos focar somente no nosso trabalho. Sem dúvida, a expertise de mais de 20 anos e os profissionais treinados que nos oferecem foi o diferencial da nossa escolha. Acabou a nossa cabeça na empresa. Toda a equipe é muito qualificada e estamos muito satisfeitos com os serviços prestados. Limporte. Mais uma empresa? Um novo jeito de cuidar. Acesse nossos canais digitais e conheça soluções que vão te surpreender. Investir para economizar. Faça as contas. Aproveite a energia ilimitada do sol. Com a Electric Campus Energia Solar, você tem uma economia de até 95% no valor da sua conta de luz. Trabalhamos com os melhores equipamentos disponíveis no mercado. Instalamos, monitoramos e damos manutenções em usinas fotovoltaicas. Realizamos extensões regulares para manter o bom funcionamento, aumentando a eficiência de sua usina solar. Estamos de olho no futuro da eletromobilidade. E temos soluções solar, armazenamentos e carregamentos para veículos elétricos. Ficou interessado? Quer saber mais? Converse agora mesmo com um dos nossos especialistas e agende uma visita técnica pelo telefone e WhatsApp. Você busca uma assessoria de investimento confiável e transparente? Conheça a Nauta XP. Oferecemos um atendimento exclusivo com acesso aos mais variados produtos do mercado, inclusive internacionais. Tudo em um só lugar. Somos especialistas em investimentos. E já ajudamos milhares de clientes a tomarem as melhores decisões. Quer saber mais? Acesse nauta.vc e fale com nossos assessores. Nauta Investimentos. O nosso compromisso é com o seu futuro. Começa agora o Folha no Ar 1ª edição. Sexta-feira, 10 de novembro de 2023. Começa agora a Bela Folha FM 98,3. Emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar ao vivo. Sete horas e quatro minutos em Campos. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a esta edição de hoje do Folha no Ar. Vamos às principais informações. Já para você começar o dia e sabendo de tudo o que está acontecendo em Campos. São João da Barra, São Francisco, Kissamã, São Paulo, de toda a região. Para você que está pelas redes sociais também aí. Vai lá no arroba Folha FM 98,3. E siga, acompanhe e assista também aqui o programa ao vivo. E participe com a gente pelo Facebook. Interagindo lá na Twitch TV, também que é um aplicativo muito bacana. Você pode assistir aí, ouvir o programa, agora ao vivo e pelo YouTube. Olha, para começar o programa de hoje, as informações vêm do Instituto Nacional de Meteorologia. E tem onda de calor prevista em cinco estados. Aqui da região do centro-oeste e um pouco também do sul. São Paulo e Mônus também, uma parte desses dois estados, vão passar por onda de calor agora acima do normal nesses próximos dias. Hoje, em Campos, a temperatura é máxima de 34 graus e a mínima de 19 graus. A previsão para hoje não traz chuva e traz calor também. Campos não tem, São João da Barra, região, que não tem alerta de onda de calor. Tem calor e que é aquele calor dentro do chamado normal. É a previsão de hoje do Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje, no programa com o Aluísio Abreu Barbosa, vamos conversar com dois convidados. Já conosco, José Vitor Silva, radialista de São João da Barra, e Vitor de Azevedo, jornalista de São João da Barra. Eles vêm para falar sobre vários assuntos. Dois deles, muito bacanas, que é o futebol e política. Qual brasileiro que não gosta de futebol e política, né? O Zé Vitor é vascaíno e o Vitor de Azevedo é flamenguista. E nós vamos falar sobre o campeonato brasileiro, a Libertadores do Fluminense. E aí, essa sequência dramática em que o Botafogo entrou nesses últimos jogos. Ontem, mais uma virada dentro, literalmente dentro de casa, né? Com a sua torcida, foi no São Januário. O Botafogo vencendo de novo por 3x1. Tomou uma virada, para quem não acompanhou. É com a atuação de gala do Luizito Soares. Fez três gols, o Red Trick, e virou o jogo. E ainda perdeu um golzinho no final. Ainda perdeu um gol de cara a cara no final. Que seria aí o quarto dele. E o quinto do Grêmio. O Grêmio, então, venceu de virada. Colocando mais dificuldade ainda nessa crise. O Grêmio, então, venceu de virada. O Grêmio, então, venceu de virada. O Grêmio e aí vai, e você liberta. O Grêmio, então, venceu de virada. O Amém. 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 Bom dia, bem-vindo, como sempre a gente faz aqui, registra a importância de poder contar com você aqui nessa bancada. Bom dia, vamos falar de dois assuntos, ou pelo menos entre eles, né, dois assuntos bacanas, né, Libertadores, futebol, né, Campeonato Brasileiro e vamos falar de política. Bom dia, bem-vindo, Aloysio, a essa bancada, sempre. Chegou aí, Aloysio? Ficou fechado. Ah, tá, perdão, foi meu microfone que estava fechado. Bom dia, Aloysio, seja bem-vindo a essa bancada. Bom dia, Paulo, bom dia, cuidado na técnica aí, né, demora a postar o link do programa na página, o microfone fica, eu posto duas vezes o link, o microfone fecha, um pouquinho mais de cuidado. Bom dia, eu sei, Beto. Bom dia, Zé Vitor, bom dia, Vitinho, Vitor. Bom dia, sobretudo, você ouvinte, pelo streaming, interesse do Fone Noir, né. Vamos começar falando de futebol, falando de assuntos assim, tem esse ditado brasileiro que diz que futebol, política e religião se discute, né? Eu acho isso uma besteira, acho que se discute sim. Você não pode querer, não pode querer catequizar ninguém, né, a sua opinião, seja política, seja religiosa, seja futebolística, né? Mas é, discute, discute, por óbvio, né? Agradece o que se faz, acho que a roda de conversa, de Campos, João da Barra, ou qualquer outro rincão do Brasil, seja uma grande metrópole, seja interiorano, essas três coisas se discute bastante, né? Vamos começar pelo futebol, vamos começar pelo, é porque essa semana foi tão carregada de fato no futebol, que as coisas acabam ficando velhas, né? O Fluminense foi o campeão dos Libertadores. Rapaz, eu acho que você e Beto mandaram esse carro aqui agora, não foi, se combinaram com o carro, não passa pra você não, né? Baixou o Botafogo aí hoje. Mas, enfim, foi tão carregado de fatos, que os fatos acabam deixando, o fato do dia seguinte acaba deixando o do dia anterior velho, mas é, o Fluminense foi o campeão no sábado, agora, né? Hoje, sexta-feira, são seis dias, muito pouco tempo, parece já que faz muito tempo, né? Porque o brasileiro, a gente teve dois jogos, acho que, reputa entre os melhores, o brasileirão, o Flamengo 3x0, o Palmeiras, e ontem o Grêmio 4x3 em cima do Botafogo, né? Mas, vamos começar do começo, o Fluminense, um título inédito, o Fluminense é fundado em 1902, quer dizer, são 98 com 23, vai dar 121 anos, o título inédito, 121 anos de história, né? Se bem que essa coisa de desencavar título antigo, o Botafogo já falou que teve três mundiais num torneio que jogava em Caracas, então, enfim, em revisão, mas, enfim, Libertadores, de fato, foi o Fluminense a ganhar a primeira vez. Foi um jogo, também um jogaço, um jogaço de futebol, com três golaços, três gols de chutes difíceis, né? Vamos começar pelo Fluminense, né? Que é, de fato, quem pode dizer que cumpriu sua missão no ano. Como é que vocês viram o título do Fluminense, começa fora do alfabete, com Zé Vitor, depois eu invento? Olha, Luiz, eu sou uma pessoa que eu gosto de futebol, eu acho que todo campeonato a gente tem que avaliar, ver o que aconteceu durante a campanha, a história, e eu acho que o Fluminense ganhou, realmente, o título, né? Como a gente fala, no jogo contra o Internacional lá em Porto Alegre, né? Vinha de um empate no Rio de Janeiro, né? Conseguiu um empate heróico com um jogador a menos e conseguiu uma bela vitória lá em Porto Alegre. E as coisas convergiram, né? Para que o Fluminense pudesse ser campeão. Eu acho que ser campeão no Rio de Janeiro, né? Antes da competição começar, já estava estipulado que a final seria no Rio, um time do Rio de Janeiro, né? Vencendo, tinha eliminado o Olímpia bem lá no Paraguai, conseguiu eliminar o Internacional fora de casa. Eu acho que estava tudo convergindo para o Fluminense. Isso, né? A questão de a gente achar que tem que ser. Agora, foi um grande jogo de futebol. Eu acho que o Fluminense mereceu. O Diniz conseguiu implantar o seu sistema de jogo, a sua metodologia. Jogadores que até então, no caso do Ganso e do Fábio, né? Jogadores que até com uma certa idade, dados como já ultrapassados. O próprio Felipe Melo até brincava que o Fluminense é sub-40, né? Mas eu acho... Eu, particularmente, torci para o Fluminense. Torci. E no início, na cerimônia de abertura, quando o cantor Ferrugem começou a cantar a música do Fluminense, aquela música que embala a torcida, e ouvi aquelas bandeiras do Fluminense na arquibancada ali, eu não vou torcer mais ainda. E no final do jogo, eu já estava ali nervoso, minha filha também assistindo comigo, nós aqui em casa, vascaíno, mas torcendo para o Fluminense, até porque a gente tem amigos aqui em São João da Barra, tem muito tricolor, né? Alguns tricolores foram ao Rio de Janeiro, e aí eu torci também, tem a questão do futebol carioca, o futebol brasileiro empatou com a Argentina em número de libertadores, são cinco libertadores seguidas do futebol brasileiro. Eu, particularmente, gostei do Fluminense, acho que foi merecido. Durante a campanha, fez alguns jogos na vontade, na raça, e eu vi com muito bons olhos, né? Parabéns aí à torcida do futebol pelo título, eu, particularmente, torci a favor, e acho que é para o bem do futebol brasileiro, e principalmente para o futebol carioca, esse título do Fluminense. Vitinho? Bom, Cláudio, Zé Pito, então, eu acriei o Verde, eu vi o título do Fluminense como uma afirmação do dinizismo no futebol brasileiro, porque, infelizmente, aqui no Brasil, só é valorizado quem ganha. E o Diniz vinha fazendo bons trabalhos em clubes, mas faltava um título de expressão, um título que afirmasse a sua grande importância para o futebol brasileiro. guardadas devidas proporções, eu acho que o Diniz está para o futebol brasileiro, como o Guardiola está para o futebol internacional. Eu acho que ele veio com uma técnica diferente, com uma forma diferente de se apresentar para o futebol, e ao longo dos anos, sempre tropeçava, chegou a dirigir o São Paulo, e abriu uma vantagem importante no brasileiro, mas perdeu o grupo naquele instante, após fazer afirmações pejorativas contra o jogador, e eu acho que esse título deste ano reforça a maturidade do dinizismo, a maturidade do dinizismo, que encontrou um grupo qualificado, um Fluminense que fez o que, como o Zé Vito falou, passou por grandes clubes para chegar até a final. Basta a gente lembrar que eliminou campeões, o argentino júnior nas oitavas de final, o olímpia nas quartas de final, o internacional na semifinal, e ganhou o Boca Juniors, porque a gente sabe que não tinha um grande time, tinha chegado ao final passando por três decisões de pênalti, mas mostrou a força da sua camisa na final, impondo sustos ao Fluminense. O Fluminense abriu o placar, começou muito bem o jogo, o Boca Juniors retraído, com medo, conseguiu empatar no chute de fora da área, quase virou após o empate, também com chute fora da área, mas a partir dali o diniz fez alterações, profetizou o gol do John Kennedy e o Fluminense se sagrou pela primeira vez campeão da América, com uma linda festa no Maracanã, um título merecido, um título de um time que jogou bola, jogou bola libertadores toda. Nem quando teve momentos de dificuldade, como foi no jogo internacional, tanto na ida quanto na volta, esmureceu. Então eu acredito que esse título do Fluminense veio para confirmar que o Fernando Diniz é uma realidade, é o nosso treinador da seleção brasileira e acredito que se o Fluminense mantiver ele, ele tem a oportunidade de lapidar ainda mais o Fluminense para dar mais títulos, mais alegria para a torcida do Fluminense ao longo desses anos. Já que vem um diálogo aí agora, vai enfrentar o time, provavelmente o Al-Hitirad, que é o time do Benzema e provavelmente passando, que não é uma missão fácil, vi de os últimos times brasileiros que tropeçaram na semifinal, pode pegar o Manchester City para um confronto que sinceramente vai chamar a atenção do mundo pelo estilo dos dois treinadores. Diniz tem feito um trabalho na seleção aquém do que era esperado, eu sou defensor dele, né, e assim, eu entendo o que você quer falar, os dois tem em comum essa coisa de valorizar a posse da bola, o trato com a bola, né, retomar o que a gente começou a chamar de futebol arte, né, mas é meio tipo que, assim, é, o Luizito Soares ou o Gabigol, por exemplo, são em realidade um pouco, como diria o Bruno Henrique, patamares, patamares, patadeiras diferentes, mas é, uma coisa curiosa, eu queria que vocês me explicassem, logicamente que eu estou falando, eu estou falando por impressão, né, não conheço nenhum, não sei se vocês conhecem, se vocês como São João Neto conhecem, nenhum estudo estatístico sobre isso, mas é, é, me parece, quer dizer, não é possível para ninguém, o Flamengo e o Vasco são os clubes mais populares, e o Fluminense Matafogo são os clubes mais com torcida menor, né, menor, são clubes de massa também, mas menor, são menores, mas em São Londra Barra, parece que, assim, o tricolor é maior em São Londra Barra proporcionalmente do que ela é em outros lugares, no próprio estado do Rio de Janeiro. Não sei se vocês concordam com isso ou não, e por que que isso se dá, se vocês concordam. Agora, Vitinho primeiro, por favor. Ah, Luiz, eu acredito, o Zé Vito depois pode até corroborar ou questionar, mas eu acredito que passa muito porque em São João da Barra existe um time de futebol amador muito tradicional, que é o Fluminense. E esse é um, e o Fluminense é um clube que, apesar de hoje o clube amador estar passando por dificuldades, foi um clube que na década de 70, de 80, ganhava títulos, era, era o maior campeão da história do futebol amador são joanense. Então, isso fez com que ali em São João da Barra se criasse uma paixão pelo Fluminense. Portanto, eu acredito que, ao meu ver, é uma, é uma, a principal justificativa para realmente, a festa que o número de torcedores do Fluminense, São João da Barra, salve os olhos, é muito grande. Eu acho que, não sei se chega a ser maior do que a do Flamengo, que é difícil, mas com certeza acredito que seja a segunda maior no município de São João da Barra. Olha, a questão do Fluminense, é uma discussão que uma vez eu fiz em São João da Barra e me questionava. E se tratando de município de São João da Barra, primeiro distrito, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, é Flamengo, sem sombra de dúvida, a maior torcida, e a segunda maior torcida é a do Vasco. Só que na cidade, os tricolores, eu sou nascido e criado em Gruçaí, eu sempre falo, eu conheço cinco tricolores em Gruçaí, cinco, né? Deve ter mais pelo aumento da população, pessoas que vieram morar aqui. Agora, na cidade, na sede do município, eu acredito que o Flamengo é maior, mas um pouco maior. Essa questão do amor pelo Fluminense, foi o que o Bittinho colocou, eu também concordo, no fato de ter tido um clube amador lá, tem esse clube, acho que não está participando no campeonato, era um clube que tinha simpatia da família Aquino, então, quando surgia um bom jogador amador lá em São João da Barra, ele logo tinha emprego na fábrica, então, fez com que o Fluminense montasse grandes times, e são 24 títulos, né? Uma vez nós fizemos lá em São João da Barra, não sei se o Bittinho recorda, uma eleição dos melhores jogadores da história, os 11 melhores jogadores da história do futebol amador tinham jogado no Fluminense, mas a torcida tricolor de São João da Barra é uma torcida animada, tem bloco, enfim, eles são bastante animados, mas essa concentração de tricolores é na sede do município, a Tafona também tem muito Tricolor, agora, tirando esse eixo de São João da Barra, Tafona, Bruçaí, Cajudeiro, Barcelos, principalmente 5º distrito, ela não é uma torcida muito grande. Agora, uma observação, Aloysio, eu cresci, né? Não com muito contato com a sede, depois de mais velho que eu passei a ter contato com a sede do município, e eu, criança, tinha a ideia de que o Fluminense era um clube de elite, de pessoas que tinham um pouco mais de recursos. Quando você vai à sede do município, né? Essa teoria sobre a torcida tricolor, ela cai, porque em São João da Barra, independente da sua condição financeira, independente de ter recurso ou não, você vê pessoas, né, um pouco mais humildes, mas que são tricolores, né? A torcida tricolor mesmo, então, na cidade de São João da Barra, o tricolor é um clube de massa, não tem essa questão de classe social, que eu cresci ouvindo, ah, Fluminense, quem torce para o Fluminense, são pessoas um pouco mais, pessoas ricas, né? Pessoas que têm melhores condições, mas quando você vai para a sede do município, realmente, o Fluminense, é, é, futebol clube do Rio de Janeiro, ele é diferente, e o que ele tinha colocou, o fato de existir um clube amador com o nome, é, Fluminense, eu acho que facilitou muito ter essa torcida grande lá na sede do município. Desculpa, não, obrigado, pedi mais cuidado a você, Beto, você precisa tomar mais cuidado também. É, o Fluminense tem essa história, verdade, e tem, tem gente que fala isso até hoje, na verdade, mas é episódio clássico, para lembrar essa história de elitismo do Fluminense, é, Didi, eu sempre falo, você, ah, ah, o jogador, esse batafogo deu o mundo, você fala Garrincha, você fala Newton Santos, Aleno de Freitas, embora Heleno, o primeiro título dele foi com o Vasco, foi com o expresso na vitória, não ganhou o título no batafogo. Eu falo Didi, eu falo Didi, não, porque Didi, quem revelou no Rio foi o Rio de Campos, jogou no americano, quem revelou no Rio foi o Madureira, do Madureira ele foi para o Fluminense, Didi joga três copos do mundo, 54, 58 e 62, aí de 54 ele joga para o Fluminense, joga para o Fluminense, a gente deu azar porque naquela copa era, pegamos uma hongria de Puskas, né, uma batalha de berna, isso é um, isso é um brigueiro entre Newton Santos e Cox, Paulo Cantor no outono, foi um inferno aquele negócio, é de, de briga, eu ia, e a hongria era melhor mesmo, ganhou de 4 a 2, é, mas o Didi sai do Fluminense e o Didi era negro, com esse petio para o Nelson Rodrigues, e, é, Didi só podia, até mesmo sendo uma estrela, sendo estrela de seleção, estrela do Fluminense, só podia entrar pela entrada de serviço, e Guiomar, esposa dele, que é uma vedete, uma ex-vedete, né, é, que era a mulher que se impunha, e, e eu conheci Didi já velho, e ele tinha medo que se pelava de Guiomar, ele pegou uma cachaça, quando eu fui entregar a cachaça, ele foi melejado pelo Folha Seca, meu filho, espera que Guiomar saia de perto, você me entrega a cachaça, mas, enfim, Didi saiu do Fluminense por conta disso, né, por conta desse, um jogador como o Didi, um gênio como o Didi, por ser negro, tinha que entrar para ele trazer serviço na Langeiras, aí Guiomar não aceitou, perdeu o Fluminense, ele foi Botafogo e ganhou dois mundiais, mas, é, vamos entrar para o, são sete e meia, vamos entrar para o, para o Brasileiro, Fluminense, tá, no Brasileiro, a passeio agora, fez o que tinha que fazer no Libertadores, mas os três clubes, os clubes cariófricas, eles estão aí na disputa, né, é, Botafogo, ainda favorito para ganhar o título, é, favorito nos números, não é porque ser psicológico do time tá muito afetado, o Flamengo tem chance, remota, mas tem, e o Vasco que tem, tem conseguido com êxito, é, cumprir a função de não, não cair, né, inclusive uma vitória, uma vitória muito significativa contra o próprio Botafogo no, no jogo anterior brasileiro. Como é que você, como é que vocês estão vendo esses três times? Vamos começar pelo Botafogo, né, Botafogo acho que é o caso, até que teve o jogo ontem, mas, mas comentado aí, Zé Vitor, como é que você tá vendo? Aluísio, só para ilustrar seu comentário em relação a Didi, o primeiro gol do Maracanã foi feito pelo Didi, né, e ele jogava pelo Fluminense, então o primeiro gol do Maracanã é de um campista, né, do Didi. Olha, o Botafogo, Aluísio, eu particularmente teve um período que eu achei que o Botafogo não ia ser campeão mesmo, eu achei que o momento que o Luís Castro sai do Botafogo, eu analisei, pensei, isso pode criar uma dificuldade, até porque mais cedo, né, Vitinho tava falando da questão de estilo de jogo que o Diniz implantou no Fluminense e o Luís Castro tinha implantado um sistema de jogo no Botafogo, dado muito certo, e será que quem vai substituir o Luís Castro vai conseguir passar a mesma metodologia? Será que vai ter o mesmo pensamento? E aí veio o Cláudio Caçapa, eu acho que o grande erro do Botafogo não foi ter mantido o Cláudio Caçapa como treinador, até porque naquele período, por período que ele ficou, o Botafogo jogou parecido com o que o Luís Castro pensava, veio o Bruno Laje, que eu não conhecia e que foi o que foi, e aí assume o Lúcio Flávio sem experiência, apesar de ter sido jogador do Botafogo, né, conhecer o Botafogo, mas não tá conseguindo, então, antes de começar o programa aqui, a gente conversando, aí o Vitinho falou uma coisa que eu penso, o grande problema do Botafogo hoje é a questão psicológica, né, eu conversava com um botafoguense ontem e até falei, rapaz, vocês estão querendo não ser campeão, porque vamos fazer uma análise, perde pro Cuiabá em casa, né, que é um time que tá no meio da tabela, ainda brigando pra se consolidar ainda na Série A, faz um primeiro tempo primoroso contra o Palmeiras, 3x0 em casa, leva virado. Aí joga com o Vasco, é clássico, o Vasco é clássico, mas era um time que naquele momento estava entre os quatro clubes que seriam rebaixados. e joga ontem com o Grêmio, 3x1 e toma virado. Então, são aí quatro jogos de derrota, fazendo com que o Grêmio e o Palmeiras se encostassem. O Flamengo fez o seu melhor jogo do ano contra o Palmeiras, entra na briga, ou seja, tá um Flamengo animado, um Grêmio animado, um Palmeiras animado, contra um Botafogo totalmente desmotivado, não só pelo fato dos adversários estarem postando, não, mas por terem feito quatro jogos, perdidos quatro, e essas duas viradas aí, que pelo amor de Deus, como você bota 3x0, toma 4x3, 3x1 e leva virado. Então, eu acho que o Botafogo hoje, o grande problema do Botafogo é a questão psicológica. Eu acho que está muito lá para baixo, e eu, particularmente, eu torço para que o Botafogo seja campeão, mas se eu for começando a achar, que não vai ser campeão. Vitinho? Ontem, na transmissão do esporte exterior, o Luiz Carlos Júnior até informava que o Botafogo, na virada do turno, chegou a abrir 13 pontos em relação ao próprio Grêmio, adversário de ontem. E essas viradas aí que o Zé Vitor fala, a situação fica pior quando são viradas exatamente para times que estão na briga pelo título. Para o Palmeiras, para o Grêmio, torna a situação psicológica muito pior. Para mim, analisando essa questão do Botafogo, o fator percursor para desestabilizar psicologicamente foi o treinador Bruno Laje, que teve uma passagem conturbada pelo Botafogo. Eu lembro que na ocasião da derrota para o Flamengo, no Engenhão, foi a primeira do Botafogo no campeonato. Ele foi com uma coletiva super nervoso, disparando contra a imprensa, disparando contra o CBF. Tudo bem, não querendo blindar seus jogadores, mas acabou ali causando um estresse desnecessário para um time que tinha 11 pontos de vantagem no campeonato naquela ocasião. Logo depois, em um jogo em que a torcida do Botafogo ia homenagear o Tiquinho, no Tiquinho dele, ele bota até então o melhor jogador do campeonato no banco de reservas, causando uma decepção enorme na torcida, principalmente porque o Botafogo, ao final daquela partida, empatou com o Goiás, que era um time que estava na zona de rebaixamento, e com um gol do Tiquinho no segundo tempo, que ele colocou no intervalo do jogo. Então, essas atitudes do Bruno Laje foram minando a confiança do Botafogo. A diretoria optou por demitir, efetivou o Lúcio Flávio, o que para mim também pode ter sido um erro, porque o Lúcio Flávio, apesar de conhecer o Botafogo como poucos, é inexperiente, a pressão é muito grande para um campeonato como esse que nós temos, e veio perdendo pontos, perdendo jogos bobos, perdeu com o Palmeiras, perdeu com o Cuiabá, teve também naquela coisa que existem coisas que só acontecem com o Botafogo. Teve aquele episódio da falta de luz no Engenhão, no jogo contra o Atlético Paranaense, e acabou isso mexendo psicologicamente com todo o clube, o presidente também, o dono, o John Texto, fazendo declarações acusatórias contra a CBF, então entrou numa espiral negativa. E está aí um dos grandes problemas. Hoje, enquanto a pesada derrota para o Flamengo na quarta-feira, o Palmeiras está em viagem alta, o Grêmio está em viagem alta, o próprio Flamengo está em viagem alta, o Bragantinho, antes de perder para o São Paulo, também está em viagem alta, e o Botafogo está em viagem baixa. Tem um jogo dificílimo no domingo contra o Bragantino, e que pode ser ultrapassado se perder, o jogo é em Bragança Paulista. Então, a grande questão do Botafogo também, concordo com o Zé Vito, é a questão psicológica. Mas existem coisas que só acontecem com o Botafogo. Pode ser que chegue domingo, ganhe o Bragantino, fique na liderança, e embale novamente para o tiro. É aguardar para ver. A gente está com o Beato de razão. Às vezes eu fico pensando assim, o Botafogo está entregando ouro, o Botafogo não é de técnico, é de psicólogo. Mas eu fico pensando, rapaz, sendo o Botafogo o Botafogo, parece um roteiro também, o roteiro de um título do Botafogo, porque é tão carregado de um sofrimento desnecessário, no meu entender, que parece um tango, né? Parece um tango, que é bem botafoguiança. Mas é... Botafogo, antes de passar para os demais times, dá tempo, não é? 7,39? Dá, sim, 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 sim. Muito se fala, está se falando, inclusive tem gente da diretoria com força falando isso, está uma briga de força no escuro, lá no desespero, as brigas sempre ficam mais, sempre surgem e ficam mais figadares. Trocar ou não um técnico? Veja bem, é... que... não se vai achar um técnico igual o português, isso não mais tem muita dúvida, né? O português a gente também fica, né? É... Agora, realmente, claro, o Caçap entrou bem, fez... mas foram três jogos, né? Foram três jogos. 100% três jogos, não dá para você tirar uma média muito grande. É... Bruno Laje veio recomendado. Mas, assim, a gente tem que ter mais cuidado com essa coisa. Nossa, o Rodrigo falava que o complexo de era lata, né? Ah, o cara tem passagem pela Premier League. Tem, beleza. Qual clube ele teve? Terceira divisão do campeonato britânico. Quer dizer o que é isso, né? É igual o que ele colocou, que enche o peito para falar, Romerito, o maior jogador da história do Paraguai. Beleza, quer dizer o que esse maior jogador da história do Paraguai? Muita coisa, não, né? Tem coisa... Igual ontem, a gente estava numa conversa, quem jogou mais futebol, Roberto Carlos ou Júnior, né? Tecnicamente, não tem comparação, mas agora, em carreira internacional, Roberto Carlos, temos dúvida, né? Tecnicamente, Júnior é muito superior, mas agora, no futebol internacional, em título... Porque futebol é aquela... Futebol é uma coisa que tem paixão. Outra coisa é questão objetiva. Vizinho que eu não acredito no futebol. Vou morrer tendo ele, mas não posso. Acho que, tecnicamente, ele se compara a Messi. Agora, bota o título, não tem como comparar. Ponto. Você tem que aceitar a questão objetiva, né? Acho que Júnior foi muito mais jogador do que o Roberto Carlos. Agora, bota o currículo dos dois, em título internacional, não tem como comparar. Roberto Carlos e Marcelo estão acima de Júnior. E também, no tempo, eram outros, né? Você acha que o Silvio, ele não jogaria no álbum de futebol europeu em um clube de face A? Ah, o Júnior não jogaria no futebol europeu em um clube europeu do classe A? É porque os tempos eram outros. A década de 80 era muito mais difícil. Jogador brasileiro sair para a Europa, para grandes clubes da Europa. Isso mudou em 90, com a mudança de leis internacionais. Então, a comparação, eu também acredito, fica um pouco defasada nesse sentido. Vai para a parte da técnica, mas essa parte de currículo, de título, de onde jogou, fica muito mais defasada por conta, eu acho, de épocas diferentes. É difícil comparar épocas diferentes. Não, sim. 58, primeiro título nosso, acho que começou, com esse gravante nosso, era Mazola. Mazola, Veraltafine, no Milan. O ataque 58 era Joel, Mazola, Dida e Zagallo. Zagallo. É, mas você falou, Mazola vai para o Milan e vira Veraltafine. Campista Amarildo 62, Botafogo, vai para o Milan, mora inteira na Itália. E o Varisto e o Marcelo jogaram? O Varisto e o Marcelo não... Pelé talvez não jogasse, se o Varisto estivesse jogando no Brasil. Porque o Varisto jogava, jogou o primeiro brasileiro, antes de Ronaldo, muito antes de Ronaldo, dos anos 50 e 60, a jogar no Barcelona e Real Madrid, e cedo nos dois. Eu acho que, a gente fala, mas Pelé talvez não tivesse chance, se a Marilha, se a Marilha, perdão, se o Varisto e o Marcelo estivesse jogando no Brasil, porque era claro, pelo contrário. Se ele jogava na Europa, não tinha informação que tem hoje. Você abria a mão, você era só um brasileiro, porque você não era mais visto. Mas, enfim, vamos botar a pergunta aqui do técnico. Está se falando de opção de coisa, fala do Paulo Autuori, que já está com uma abacaxi de tamanho no Cruzeiro, que é um clube grande, que está fazendo isso de cair. Autuori, porque foi técnico do título 95, agora está se falando em Cuca, está se falando, enfim. O que vocês acham dessa possibilidade de trocar o técnico? Vocês acham que são favoráveis, os contrários? Acho que poderia gerar um efeito positivo ou não? Vitinho agora, não é isso? Eu acredito que pode ser o chamado fator novo. É o que a gente lembra que tem uma rodada agora, no fim de semana, e vai haver uma paralisação de 10 a 15 dias por conta da data FIFA. Então, pode ser a última salvação do Botafogo. Seria inédito, um clube, um time, dizem que os pontos corridos prestigiam a regularidade, mas caso o Botafogo contrate um novo treinador, seja campeão, cinco treinadores em um campeonato de 38 rodadas. Seria inédito, mas no momento, na minha opinião, é o único jeito do Botafogo dar uma mexida no psicológico, chegar um treinador novo. Ainda também falaram em Luxemburgo, além do PUC, do Paulo Dório, falaram em Luxemburgo. Acredito que, não sei se é a melhor solução, mas é a única que se impõe para o Botafogo tentar mudar esse quadro de avalo psicológico que se instalou nas últimas semanas no clube lá de General Severiano. Olha, eu concordo com o Vitinho. Para isso, mudar é um fator novo. Qual é o fator novo? A mudança do treinador? Eu acho que até o próprio Lúcio Flávio também psicológico dele está muito para baixo, porque ele pegou o time líder com uma certa gordura na liderança e está aí podendo ser ultrapassado na próxima rodada. Se o fator novo é o treinador, e o que o Vitinho colocou aí, existe um tempo até para... Uma coisa eu vou assumir hoje, daqui a três jogos, daqui a três dias a gente tem mais um jogo, daqui a três dias a gente tem mais um jogo. Esse tempo pode ajudar o novo trabalho. Agora, quem vai assumir? Luxemburgo, será que é um treinador para isso, para esse momento? Paulo Altuori, foi campeão há 23 anos, há 26 anos atrás. Cuca, se contratar o Cuca, já sabe qual vai ser o problema, da questão do problema que ele teve lá da condenação, pela questão lá do... Na Suíça. Na Suíça, lá do clínio sexual. Enfim, se trouxer o Cuca, vai ser o fator novo e mais pancada em cima. Eu acho que tem que mudar o treinador pela questão do fator novo, para mudar a cabeça dos jogadores, para tentar motivar a equipe. Mas, foi o que o Vitinho falou, campeonato de ponto corrido, que sempre diz que o clube mais regular vence, que tem o melhor trabalho, que tem um tempo de planejamento, ser campeão com cinco treinadores, coisas que só acontecem com o Botafogo e coisas que só acontecem também com o futebol brasileiro. Boa, boa. Agradeço. Só para lembrar, acabei esquecendo, que foram os casos citados aqui, quer dizer, em 82, aquela seleção, Falcão, tinha uma carreira muito sólida no Roma já, era chamado Rei de Roma, deu um título ao Roma depois de muito tempo na Filipe Sperma, parecido com o do Botafogo agora. Zico vai jogar depois dali na Udinese, Júnior vai para o Turino e ainda fica um tempo no Pescara, então... E Sócrates para Fiorentina depois. E não dá certo, não dá certo, não dá certo. Fiorentina, ele dá azar, foi Sócrates, teve Sócrates e Edmundo, dois craques brasileiros. Edmundo também, depois de ter... Eu falei Sócrates e Edmundo, eu acabei de falar, acabei de falar. Ah, perdão, e o Sócrates e Edmundo não emplacaram. Mas assim, o Vitinho está certo a lembrar que a parte dos anos 90 é que eles abriram mesmo, porque até os anos 90 era um 3 que você podia ter, né? Era um 3. aí depois, na mudança da legislação esportiva, você passou a poder ter... Se for europeu, quando estivesse, né? Por isso a naturalização, falar lá de Mazola, por exemplo, virou o Tafini, e se naturalizou o italiano. Diego Costa se naturalizou, que jogou ontem muito bem, se naturalizou o espanhol para jogar na seleção da Espanha, né? A Espanha, em 2008, tinha de Stéfano argentino naturalizado e Puskas húngaro naturalizado. Ó, teve aquele brasileiro que foi jogar na Bélgica, o Oliver Hart, não sei se vocês se lembram. Oliver Hart. É um brasileiro também que se naturalizou o japonês. Mas nessa década de 90... Nessa década de 90, que você falou aí, Luiz, de três jogadores apenas, os clubes faziam opção por três jogadores da mesma nacionalidade. Você lembra daquele Supermila de 90? Eles optaram pelos holandeses, Raikard, Van Basten e Bullitt. A Inter com o Matheus, o Bremen e o Criswell. Então, tinha dificuldade do brasileiro. Só o Napoli com o Maradona e a Alemanha com o Leandro. Careca alemão. Então, eles tinham essa... Ah, vamos lá, e pegavam o pacote com os três estrangeiros. Talvez a dificuldade naquela década de 90 de ter tanto jogador brasileiro lá fora. Mas, foi o que você falou, muito jogador que se jogasse hoje na década de 80, teriam tido... O Zico, com certeza, teria jogado no Barcelona, no Real Madrid, o próprio Júnior teria uma equipe maior. Mas, enfim, isso é coisa... Para outra discussão e outro dia. Zico chegou a ter oferta de grande clube. Foi a opção dele ir para o clube pequeno para tentar fazer um projeto. Ele teve oferta de gigantes europeus. Ele não quis. Ele fez uma opção pessoal de ir para um clube pequeno para tentar fazer o que ele fez no Japão depois. Ele tentou fazer na Itália o que ele depois faria no Japão, no Kashima Huntler. Mas, vamos lá, falando de Zico, Flamengo. Vocês acham que o Flamengo tem chance ainda? Eu falo como flamenguista. Vitinho que não é flamenguista. Acho que o Flamengo não merece ganhar nada, senão. É a minha opinião. O Flamengo tem problema da arrogância, da megalomania. Se o Flamengo ganhar alguma coisa... Porque quando você é premiado para fazer um bando de besteira, você tem que achar que se você fizer um bando de besteira de novo, você vai ser premiado de novo. Então, eu acho que o Flamengo não merece, mas, enfim, tem chance. E há quem tenha dito, não sem razão, que lembra um pouco o brasileiro de 2009. E foi a partir daquele 2x0 com o Palmeiras, nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, dois gols de Petkovic, um Olímpico, um jogada linda, que ele se tornou reblando, que o Flamengo apareceu como candidato para sair ao título. Vocês acham que isso... Como é que vocês veem essa possibilidade, Zé Vito Primeiro? Olha, existe aquela frase que a gente já usou aqui umas três vezes, que tem coisas que só acontecem com o Botafogo. E existe uma frase que vocês flamenguistas sempre falam, que é o seguinte, se deixar chegar, já era. Eu acho que a torcida do Flamengo está nessa vibe, de se deixar chegar. Fez um grande jogo contra o Palmeiras. O Flamengo jogou muito bem contra o Palmeiras. a questão do Flamengo no ano foram a sequência de erros, eu acho que o Vitor Pereira foi um erro de tirar do Dorival, o cara tinha acabado de ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil, por mais que nas duas finais o Flamengo não tivesse jogado bem, mas foi campeão, deu resultado. depois a escolha do Sampaoli, o Sampaoli é um treinador que não é de grupo, não é de ambiente, teve aquele problema da agressão com o Pedro, que era um preparador físico de confiança dele, teve o lance lá do Gerson com o lateral chileno, enfim. E outra coisa também do Flamengo, eu acho que existem ciclos que já se encerraram. Eu acho que a diretoria do Flamengo para o ano de 2024 entende isso. Agora, para esse campeonato, eu acho que o Flamengo se acertou com o Tite, eu acho que o Tite está com uma metodologia de trabalho diferente, acho que os jogadores estão entendendo a metodologia dele, teve alguns jogos que não foram bons, mas essa vitória contra o Palmeiras e os resultados do Botafogo anima a equipe do Flamengo. O melhor plantel do futebol brasileiro é o Flamengo. Eu assisto o jogo do Flamengo, aí de repente está lá um jogador para entrar e falo, caramba, tem Everton Ribeiro que está no banco, caramba, Gabigol está no banco. Como é que Gabigol não esteja bem assim, mas é Gabigol, um cara que... Tirando o Flamengo todos os outros jogadores, todos os outros clubes ele seria titular. Aí você tem o Bruno Henrique que não está jogando, que está machucado, aí você lembra que tem outro jogador, tem Everton Ribeiro que está no banco, enfim, tem um plantel, tem um treinador experiente, tem gente que gosta do Tite, tem gente que não gosta, aqui a gente não está fazendo juízo de valor em relação a isso, mas é um treinador experiente, duas Copas do Mundo, ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, eu acho que o Flamengo, eu acredito muito mais que o Palmeiras possa chegar, mas se tratando de Flamengo, que tem essa tradição se deixar chegar, que tem um treinador experiente, um time que está motivado por uma bela vitória e com um plantel, também nesse momento, no dia de hoje, não é surpresa se o Flamengo for campeão, na minha visão. Só para passar para o Vitinho, lembrar que o Bruno Henrique teve muito tempo afastado por lesão, mas agora o afastamento dele recente é por suspensão, dois jogos, mas sem dúvida, deve voltar, deve voltar. Vitinho? Acredito muito que as chances do Flamengo dependam muito desse jogo agora do fim de semana quando joga contra o Fluminense. o Fluminense que é considerado uma pedra no sapato do Flamengo, esse ano, inclusive, ganhou a final do Carioca, esse ano não, ano passado, e esse ano ganhou a final do Carioca do Flamengo após reverter uma vantagem após perder o primeiro jogo de 2x0, ganhou de 4x1 e o Fluminense, apesar de ter uma festa do título no domingo, vai fazer questão de complicar a vida do Flamengo no sábado. Porém, como a Luísa disse, é vindo também, o Flamengo o que acontece. O título do Flamengo, para mim, pode preguiar a soberba de uma diretoria que não reconhece erros. É impressionante, a diretoria do Flamengo errou quase praticamente tudo esse ano, entendeu? O diretor se engalfiando com torcedor em shopping, isso é inimaginável. As multas recisórias caríssimas, pagas a treinadores, dirigentes discutindo com o jogador no vestiário. Teve essa questão do soco, em que se optou pela demissão do preparador físico, mas o clima ficou péssimo. Decisões erradas quando a demora em demitir o Jorge Sampaoli. E quanto mais eles erram, mais eles estão seguros de si e acham que estão fazendo o melhor para o clube. Então, o título do Flamengo, por mais que seja factível, premiaria, eu como torcedor, lógico, torço para isso, mas premiaria soberbo de uma diretoria que errou tudo no ano de 2023. A começar com a demissão do Orival Júnior, a contratação do Vitor Pereira, contratou um treinador que ele havia derrotado na final da Copa do Brasil anteriormente, depois o Jorge Sampaoli que todo mundo sabia que é um treinador que tem difícil relacionamento com jogadores, ainda mais um elenco mimado que é o Flamengo, um elenco acomodado, esse é o grande problema, o Flamengo hoje tem um elenco acomodado, e isso ficou muito claro que com a chegada do Tite, foram feitas algumas alterações que o time já mostrou outra desenvolvida em campo. Se vai chegar a título, não sabemos, o Tite foi muito bem quando ele blindou essa questão de título e falou, olha, nossa briga aqui é pela Libertadores, se lá na frente a gente chegar numa possibilidade de chegar ao título é diferente, mas eu acredito que apesar de matematicamente ter chances, é complicado e passa muito pelo jogo quando o Fluminense não sabe, se ganhar o Fluminense aí o título pode ficar mais próximo. A gente, vamos lá para fechar o Vasco, o Vasco de Zé Vitor, eu fiquei muito bem impressionado com a atuação do Vasco no Botafogo, acho que foi, assim, tem umas coisas que você fala muito e tal, mas o que diz é o ato mesmo, pode escrever uma cicloféria sobre o assunto, mas o que vai dizer é o seu ato. E o que o Vasco mostrou quando o Botafogo é, assim, um time que transformava fé em ato de eu vou ficar na primeira divisão, eu acredito nisso e estou fazendo por isso. Vitinho, você tem melhor que o Vasco no Quesa Vitor. Sim, o Vasco melhorou consideravelmente após a chegada de jogadores importantes como o Verrete, o Paulinho, o Medel, que trouxe uma experiência gigantesca, jogando, o Medel tem praticamente meu tamanho e joga de zagueiro. Então, isso aí traz uma segurança muito grande para a saga do Vasco e também o treinador Ramon Dias. Ele melhorou muito o jeito do Vasco jogar, passou confiança aos jogadores, ele com aquela, nas coletivas fala, não vá barrar, não vá barrar, que não vai rebaixar. Isso passa para os jogadores, os jogadores têm a confiança e a gente percebe que o Vasco hoje, se no início do campeonato era um catado em campo, hoje o Vasco tem esquema tático, o Vasco tem mudanças táticas durante a partida, o Vasco tem um comandante que é essencial para a permanência do Vasco da primeira divisão, não podemos esquecer também do goleiro o Léo Jardim, que vem fazendo uma grande temporada salvando o Vasco em jogos importantíssimos contra o Goiás, ele foi essencial para segurar um mundo importante para o Vasco, então eu acredito que o Vasco não cai, acredito que vai ter uma briga muito grande até o final do campeonato, exatamente não pela atual gestão do Vasco, mas pelo início muito abaixo, o Vasco paga hoje preso de ter começado o campeonato muito abaixo, o Vasco perdeu em casa para Goiás, perdeu em casa para Santos, perdeu em casa para Cruzeiro, perdeu em casa para o Bahia, quatro adversários diretos que brigam pelo rebaixamento com ele, então isso hoje faz muita falta para o Vasco, se o Vasco tivesse ganho dois jogos desse aí, estaria hoje muito mais tranquilo, mas como se não entra em campo, faz o Vasco se reforçar, contratar um treinador capaz de tirar o melhor de cada jogador para dar um respiro importante aí, principalmente nessas últimas duas rodadas, quando venceu o Cuiabá, que é um adversário dificil lá na arena lá em Cuiabá e agora o Botafogo aí na última segunda-feira em São Januário. Olha, Luiz, Nogueira, Vitinho, eu concordo no que ele diz, o problema do Vasco foi um início muito ruim, não gostava como torcedor, não gostava do treinador Barbieri, jogadores que também, como o Vitinho falou, catado, o Vasco parecia o catado, igual o futebol amador, parava, aqui faz assim, marca um lugar para ir jogar e ver o pessoal entrando no ônibus e vai, quem veio, quem veio, você vai jogar de lateral, o Vasco estava aparecendo isso e apesar de todo o apoio da torcida, a torcida comparecendo, a torcida fazendo a sua parte, teve uma hora que não teve paciência quando o jogo contra o Goiás, enfim, no segundo turno trouxe um bom treinador, jogou futebol também, mas trouxe um bom treinador e se reforçou, trouxe o Medel experiente, jogou Copa do Mundo, tem o Paulinho, o Praxeles, a vinda do Pae, dá aquela motivada para o jogador que jogou na seleção francesa, o centroavante é muito bom, muito bom, e aí começou uma sequência de bons jogos, o Léo Jardim, na minha opinião, se não for o melhor goleiro do campeonato, está entre os três melhores goleiros do campeonato, se o Vasco ainda está vivo, deve muito às atuações do Léo Jardim, e o Vasco também fez bons jogos, o Vasco fez um bom jogo contra o Palmeiras, que na minha opinião, a arbitragem errou e muito em anular o gol do Vasco, no segundo turno, 1x0 lá, acabou perdendo, mas fez um bom jogo, jogou muito bem contra o Flamengo, apesar de ter se derrotado também, fez um bom jogo, porém fez jogos ruins, fez um jogo ruim contra o Inter, Internacional, dentro de casa, jogou bem contra o Botafogo, conseguiu uma vitória importante contra o Cuiabá, eu acredito como torcedor e analisando friamente, que o Vasco tem plenas condições de não ser rebaixado, acho que não tem que, o Vasco é time grande, a gente, nós como torcedores não podemos nos contentar que o campeonato nosso é saída do rebaixamento, aí sai do rebaixamento, faz uma festa danada, nós somos time grande, quais são os erros? Os erros são muito grandes, o Vasco tem quatro rebaixamentos, isso são erros de diretoria, erros de gestão, que precisam ser acertados, se conseguir manter esse time, fazer mais alguns reforços em alguns pontos que precisam ser melhorados, acredito que é um time bom para o campeonato estadual e tudo é degrau por degrau, acho que o campeonato de 2024, vamos brigar para chegar em uma Libertadores, depois se tiver condição vamos brigar para chegar pelo título, é uma construção, mas acredito que para esse ano o Vasco não cai exatamente porque acertou o time, está motivado, a torcida tem comparecido e os adversários diretos na minha opinião estão em pior momento que o Vasco, o próprio Cruzeiro, Bahia, o Santos já deu uma melhorada e a América já rebaixada, Curitiba também praticamente rebaixada, eu acho que o Goiás também dificilmente sairá, então essa última vaga aí brigando para sair, Vasco, Cruzeiro, Bahia, acho que o Corinthians também está nesse bolo, o Corinthians para a minha opinião joga o pior futebol desses clubes, desses 20 clubes é o pior futebol, até o América às vezes faz bons jogos e o Corinthians está muito mal, mas eu acho que o Vasco sai, torço para isso, se Deus quiser vai sair e para o ano que vem ter resultados, ter um desempenho na altura da história do clube, do tamanho do clube e da força da sua torcida. Estou olhando aqui a tabela enquanto vocês estão falando, comentando, rapaz, o Vasco tem três jogos, o Vitinho, o Vitor, não vou desanimar, tem Cruzeiro, tem Corinthians, mas ele tem Red Bull, lá no último jogo, o Bragantino, voltando, eu estou falando do contrário, deixa eu falar aqui na ordem cronológica rapidamente, primeiro tem o América, rebaixado já, o América Mineiro, depois na 35ª tem o Atlético Paranaense, lá, jogo duro, não vou desanimar você não, aí depois tem o Corinthians, em casa, beleza, depois tem o Grêmio, lá, Grêmio na luta pelo tiro, manda sequestrar Luizito Suárez, traz ele para a praia aqui, Copacabana, e depois fecha com o Bragantino, que tem todas as chances de ser campeão. É, só uma informação, apesar do Fluminense já ser campeão da Libertadores, está aí em comemorações durante o Brasil, o Fluminense pode ser importante para o título, porque o Fluminense pega o Palmeiras, se eu não me engano, na penúltima rodada, e encerra contra o Grêmio, contra o Grêmio, Grêmio no Maracanã. E joga com o Flamengo no sábado, né, então o Fluminense aí, pode ser o fiel da balança aí, nessa disputa. Rapaz, esse final de campeonato vai ser muito bom, tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo da tabela. Lembrar também que o Vasco, ano que vem, se mantiver na primeira divisão, e tomara que sim, uma novidade muito ofissareira aí, que a gente não pode ter, tem que tomar cuidado para não levantar muita esperança, né, esperar para ver. Mas tudo indica, no meu modesto entender, que Pedrinho pode ser um divisor de árvores no Vasco, que o Vasco merece muito tempo. E que Roberto, geralmente não conseguiu ser, infelizmente. É, infelizmente. O Zé Vito tem saudade de Eurico Miranda? Em alguns momentos, sim. O Vasco foi campeão da Libertadores, Eurico à frente, tanto que o Vasco em 98, no meio do ano, foi campeão. Eurico foi candidato a deputado federal, que teve a segunda maior votação do Estado. Em alguns momentos, sim. Eu acho que a gente precisa, eu acho que o futebol brasileiro precisa de um Eurico profissional, né, eu acho que eu sinto falta desses dirigentes, polêmicos. Eu gostava, isso motivava. Hoje está tudo muito certinho, tem algumas coisas muito certinhas. Daqui a pouco você vai chegar, daqui a pouco você vai chegar em Castor de Andrade, calma aí também. Olha, eu vou lembrar também que foi sobre o governo de Rita, que ela é uma que custou a Europa toda, então, não me mandou, você está de barra. não, mas, são, eu eurico defendia o Vasco, mas, é claro, muitos erros, né, uma forma amadora, eu tive um jogo que marcou um pênalti contra o Vasco, o Paraná, ele invadiu o campo, parecia campeonato amador, né, já havia algumas coisas de um amador parecido, aquela questão de caiu o alambrado contra o São Januário, ele entrou dando as ordens para o policial se posicionar, não, vai ter o jogo. Então, isso hoje não cabe, essas coisas não cabem e não deveria em nenhum momento existir. Mas, a coisa dele chegar, o Vasco voltou, eu acho que faltam esses dirigentes, assim, para motivar, em alguns momentos eu tenho saudade deles. Tem uma clássica... Parece um jogo aí do alambrado que ele também desafiou a Globo, né, estampou a marca do SBT, que na época disputava com a Globo a audiência, a Globo transmitindo a partida final do Campeonato Brasileiro, ele mandou as camisas do Vasco o emblema do SBT para provocar a Globo. E a torcida cantando em ritmo de festa, que era aquela música do Topa Tudo com o dinheiro. E ele disse que a Globo não deixou ter o jogo e que tinha que começar a novela no Gaúgo. A tarde na hora do Gaúgo e a Globo não deixou ter o jogo. Aí Garotinho também pagou a conta, que Garotinho andou o chefe da polícia não deixou ter o jogo. enfim, também é outro é outro 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 programa para a gente poder essas histórias. Mas tem muito não só alemão com gente do mundo inteiro que tem o celular de Hitler também. Isso é negócio de doido. É negócio de doido. Ó, tem brasileiro treinando no resbolar. falar em resbolar. Tem uma do Eurico que temos que fechar. O cara da... Acho que foi Tino Marcos, não lembro, entrevistando ele. Não, porque não vai pagar bicho, vai pagar contra o Fluminense. Se ganhar, eu não pago o bicho. Ele era freguês. Ele era muito bom. Quem falava isso com o Flamengo era a manga, a goleira do Botafogo. Você não conta quem? É com o Flamengo e o bicho está no bolso. O bicho está no bolso. Não, o Eurico, candidato a deputado, doutor Eurico, qual as suas propostas lá em Brasília? Eu vou para Brasília defender o Vasco. Não, o negócio é o Vasco. Agora, vocês nunca viram, não sei se já, eu já vi, presenciei assim, bastidor Eduardo Viana conversando com o Eurico Miranda. Jesus e Maria José. A gente vai para o intervalo. Meu advogado falou, como diz, para não comentar. Gente, deixa eu fechar com vocês. Muito bom esse primeiro bloco, excelente. dois jovens conhecedores da causa, não estão lendo nada. A gente fica aqui reparando, que é muito bom, muito bom mesmo. E meu caro Aloysio e os Vitor, com a gente aqui hoje, você que está em casa, como que eu esperei para dar essa notícia aqui? E vou falar agora com muita alegria no coração. Espero que a gente continue acompanhando essa situação dramática em Gaza, a guerra em Gaza neste momento, Israel já tomando conta ali, do norte já tomou conta, mas tomando conta da cidade de Gaza também, já cercou tudo essa semana, mas hoje finalmente, os brasileiros foram autorizados a deixar Gaza. e agora tem todo um procedimento, assim, vem embora para casa, igual a gente faz assim, quando acaba o trabalho aqui, pega e vai embora. Mas tem todo um procedimento, eles vão passar pela fronteira que estava fechada, tinha brasileiro em Canhões, e também na cidade de Rafá, que são ali próximos à fronteira, do sul de Gaza, e finalmente eles conseguiram, esses 34 brasileiros, falo isso com muita, chega a arrepiar aqui, espero que Deus os conduza também lá pelos caminhos, que vão ser traçados a partir de agora, tem todo aquele procedimento, protocolo para saber se precisa de atendimento hospitalar, tem um hospital de campanha montado ali pelo Egito, logo próximo, então dali eles vão seguir para a aeronave onde o Brasil está disponibilizando, a aeronave presidencial, para que eles possam retornar ao Brasil, aí tem todo o itinerário, não vou entrar em detalhe aqui agora, mas vai demorar mais um pouco, tem um caminho por terra, depois tem um longo voo, mas aí, olha, chega a arrepiar, tomara que eles consigam retornar, é um drama muito grande, eles conseguem sair, mas a gente fica ainda na esperança de que essa guerra pare, cesse, eu acho muito pouco provável disso acontecer, mas a gente continua com fé, aquela fé doente da gente estar numa UTI, e a gente ali no corredor rezando. 8 e 11, fechamos esse bloco, a gente parte para o intervalo rápido para voltar, e virar a chave para outro assunto também, que é bem estigante, que é bom, ainda mais que o São João da Barra, Luiz falou ontem, como que o São João da Barra consegue ser mais... pior que Campos, essa questão de política, é surpreendente como que o São João da Barra tem mais polarização, e discussão de política do que... é um flaflu dia e noite. E aí a gente fala sobre política no próximo bloco, no oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.